Olá, moçada do bem, meu nome é Márcia Moraes e eu estou aqui para continuar com os conhecimentos do tarô iniciático. Para quem não viu ainda o primeiro vídeo, seria interessante para que você possa dar andamento sobre o entendimento das lâminas sagradas. O tarô é um conjunto de figuras que exprimem simbolicamente o trabalho do homem para realizar sua evolução. Cada imagem do tarô justamente define como o homem deve seguir na caminhada da vida, ou seja, através de um trabalho interno que exigirá dele lutas, esforços, alegrias e sofrimentos. Porque é assim que definimos o que é a vida, precisamos trazer a nossa reforma interior, assim nos ajustamos nas leis universais. O homem consegue evoluir através dos caminhos internos e é isso que o tarô tem a nos mostrar. Esse tarô iniciático, conforme você vai trazendo as informações através das lâminas sagradas, você vai trabalhando internamente. É claro, desde que queira, desde que queira vivenciar. Mas, principalmente, se você não muda a forma de pensar, a forma de sentir a vida, esse tarô também não muda. Você pode tirar as lâminas sagradas, tirar as cartas por um ano. Se você não mudar internamente, trazendo uma ação diferente no seu dia a dia, as mensagens são as mesmas. E qual é a origem do tarô? Há muito tempo, já se falava das lâminas sagradas, a própria Bíblia conta que existiam homens que previam o futuro através das figuras. Só que em 1370, ali pelo século IV, existiam homens na igreja católica que possuíam habilidades em jogar cartas, cujas figuras mostravam como estava o mundo. Na verdade, minha gente, não tem uma data exata de quando surgiu o tarô. Muitos dizem, tem uma história aí que se conta, que na cidade de Marcélia, foram encontradas chapas de madeiras em escavações. E aí, foram levadas para um fabricante de baralhos, desses baralhos convencionais. Esse fabricante de baralhos gostou das chapas de madeira e aí começou a fabricar alguns baralhos coloridos, que são mais próximos do tarô de Marcélia. Mas nós não sabemos se é verdade essa história. Bom, assim foram se espalhando pelo mundo o poder das lâminas sagradas. Existem vários tipos de tarô. Tarô egípcio, tarô cigano, tarô da Wicca, tarô dos orixás, da deusa, etc. O que você irá acessar em cada vídeo, eu vou trazer um pouco mais esse conhecimento do tarô, é o firmamento dos 22 arcanos maiores. Você vai assimilar os 22 arcanos maiores, que são o trunfo do tarô. Eles assinalam as intenções da evolução do ser. Por essa razão que nós chamamos de tarô iniciático. Ele é acessível apenas aos espíritos que assonam um eterno movimento. Por isso que eu disse que é necessário trazer a reforma interior. A manipulação das cartas traz a sua conexão com seus mentores espirituais. E não existe só um mentor ou uma mentora. Você tem a ligação conforme o que está necessitando superar. Tudo se resume na primeira tiragem ou primeira mensagem. Depois das outras mensagens, você vai destrinchando. As mensagens são caminhos traçados para você seguir para o encontro do seu equilíbrio. E os caminhos se apresentam para uma mudança interna e externa. E se não houver esse movimento, sempre existe a mesma informação. Como eu disse anteriormente para vocês. Olá, moçada do bem. Meu nome é Márcia Moraes. Eu faço parte da Egrégora Criatina Luz. E o que é a Egrégora Criatina Luz? Nós acreditamos que todos somos capazes de interagir com as nossas forças espirituais. Os guias, as nossas entidades e os nossos mentores espirituais. Como interagir? Nós não precisamos de um espaço físico. E as nossas entidades, os nossos guias, os nossos mentores, eles têm acesso a qualquer tipo de questionamento que nós trazemos diante da nossa evolução. Qualquer tipo. Então, a área financeira, a área emocional. Então, hoje eu vou dar continuação ao aprendizado da leitura de tarot. Se vocês quiserem maiores informações, é só vocês acessarem meu site www.márciamoraes.com que ela tem todas as informações. E é melhor vocês assistirem o primeiro vídeo do tarot. Porque aí vocês começam a interagir com as lâminas sagradas de uma forma diferenciada. Por que uma forma diferenciada? Quem traz as informações das lâminas sagradas do tarot são as vossas entidades, os vossos mentores, os vossos guias. Porque nós acreditamos que não tem limite. Nós que limitamos quando nós estamos em quatro paredes e principalmente nós limitamos quando desconhecemos os nossos dons espirituais. Então, vamos dar uma continuação da primeira parte do tarot. Essa segunda parte, eu vou falar especificamente do lado emocional. Por quê? Eu atendo muitas pessoas através do tarot, que eu chamo de tarot iniciático, porque ele traz justamente uma mudança na sua vibração. Então, ele muda a sua vibração e você começa internamente emanar uma resposta diferente para o universo e as coisas começam a acontecer. E o emocional é uma área no ser humano muito complicada. Hoje mesmo, atendi várias pessoas, todas elas têm um dom espiritual. A última pessoa tinha uma força espiritual muito grande. Só que o emocional dela estava tão em desequilíbrio, tão em desequilíbrio, que ela achou que ela estava com energia negativa, aí ela foi num local, disse que ela precisava fazer alguns trabalhos. Então, o que eu percebo? Se o emocional está em desequilíbrio, tudo desanda. Tudo desanda. Na realidade, o que ela precisava? Equilibrar essa força que ela traz do emocional, porque ela é filha das águas, e começar a entender os processos que se repetem na vida dela. Mas, minha gente, todos nós temos essa parte do emocional que precisa desse equilíbrio. Então, eu vou estar trazendo hoje uma informação diferente do tarot. Então, o que eu quero que vocês façam? A mesma coisa do primeiro vídeo. Já preparo o papelzinho, para vocês escreverem o significado das 22 cartas. E o que eu quero? Ah, Márcia, eu não tenho tarot. Minha gente, não precisa. Nós estamos aprendendo, certo? Não precisa. Eu quero que você pegue 22 papéis pequenos, 22 papéis pequenos, e você vai enumerar de 1 a 22, tá? Ah, eu tenho tarot. Então, vamos fazer com o seu tarot. Não tenho tarot? Enumera os 22 papeizinhos de 1 a 22, ok? Então, primeiro, o que eu quero que vocês desenhem numa folha? Esse desenho aqui. Na realidade, somos nós. O número 1 é a cabeça, o ombro direito, o ombro esquerdo, o coração. Aqui é onde nós sentimos as nossas emoções e os pés. Então, eu quero que vocês desenhem esse desenho e façam essa numeração. Na realidade, é assim, ó. Aqui tá escrito E, que é de esquerdo, e o número 3. D, de direito, o número 2. O número 1, a parte do coração, 4. Essa parte que nós sentimos as nossas emoções, que vai da barriga, do estômago, do desculpa, até um pouco acima do chakra básico. E os pés, 6 e 7. E por que isso? Por que? É daí que nós vamos começar a entender o que somos, o que pensamos e o que sentimos. E que resultado isso traz para as nossas vidas. E, principalmente, o que os nossos mentores desejam. Ok? Agora, o que eu quero que vocês façam? Já preparem um papel para escrever o significado das 22 cartas, ou os 22 papeizinhos, né? Se vocês não tiverem o tarot. Eu fiz uma colinha aqui, por quê? É um conhecimento novo. Na realidade, é assim. Eu consigo fazer isso dentro de um atendimento. Mas, como nós estamos trazendo, nós estamos destrinchando, né? O conhecimento do tarot. Então, eu fiz uma colinha aqui para mim, eu não esquecer. Então, a carta 1, ou o número 1, é buscar a espiritualidade para concretizar na Terra. O número 2, a busca diária de movimentos diferentes. O número 3, equilibrar os sentimentos. O número 4, prazer no dinheiro. O número 5, firmar a conexão espiritual. O número 6, paixão pela vida. Depois eu explico tudo para vocês o que significa. O número 7, acreditar no amanhã. O número 8, equilibrar as palavras negativas. O número 9, falar menos. O número 10, entendimento do dinheiro. O número 11, criar metas diárias. Número 12, estagnação. Número 13, separar o que não te serve mais. Número 14, confiar no amanhã. Número 15, o poder do toque. Número 16, organizar os pensamentos. Número 17, o poder da oração. Número 18, o que você acredita como certo está errado. Número 19, ajuda espiritual. Na realidade, sim. Você precisa de ajuda espiritual. Número 19. 20, sabotagem externas e internas. Número 21, está tudo certo. E a última, número 22, mudar drasticamente. Então, eu vou deixar a colinha aqui perto, porque para mim não viajar tanto, senão eu vou falar coisas, né? Porque como eu tenho o controle das lâminas, eu acabo pegando outras e falando várias outras coisas. Bom, então, o que significa o desenho? A cabeça, o número 1, é o que você pensa. O ombro direito, são as responsabilidades. Então, você pensa algo e você tem responsabilidades na sua vida. Na maioria das vezes, você pega responsabilidades das outras pessoas. O ombro esquerdo, é o equilíbrio das responsabilidades. Porque as vezes, você mora dentro de uma casa e você tem que ajudar sua mãe, ajudar seu pai, ajudar seu companheiro. Você que é o porto seguro de tudo aquilo. E aí, você não tem tempo para você. O número 4, que é o coração, é o seu desejo. É o seu desejo. Que é diferente do que você pensa. Porque as vezes, você pensa uma coisa, você quer uma coisa, mas o seu coração está pedindo outra situação. Nem tudo o que você quer, é o que o seu coração deseja. Então, o número 4, é o seu desejo. O número 5, são os seus sentimentos. Como está os seus sentimentos, diante de tudo isso aqui que você está vivendo. Do que você pensa, do que você tem como responsabilidades. E o que o seu coração está afirmando. Então, o número 5, os seus sentimentos. E os pés, os 7, os 6, são ações para os seus direcionamentos. Essas ações, é a espiritualidade que determina. Tá? Então, o número 1, é o que você pensa. O ombro direito, as responsabilidades. O ombro esquerdo, o equilíbrio das responsabilidades. O número 4, o seu desejo. O número 5, os seus sentimentos. E os pés, 6 e 7, são ações. O que você deve fazer para obter o direcionamento, para equilibrar toda essa situação aqui. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, faz de conta que eu tomo os 22 papeizinhos, tá? Então, vamos embaralhar, vamos embaralhar os 22 papeizinhos, vamos embaralhar os 22 papeizinhos. E vamos tirar aqui uma mensagem, para uma amiga que está necessitando, ela é casada, teve um filho agora recentemente, e ela está precisando de ajuda. Aliás, ela tem dois filhos, tá? Então, eu vou chamar ela de Marta, para não ter problema aí, tá? Vamos chamar ela de Marta. Então, nós vamos tirar 7 cartas aleatoriamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, vamos juntar todos os outros papeizinhos que sobraram, e vamos deixar do lado. E vamos montar o jogo. Então, vamos colocar o número 1, vou colocar aqui para vocês, é o número 1 aqui, para dar para vocês verem melhor. O número 1 é o que a pessoa pensa, vamos colocar no ombro direito as responsabilidades dela, no ombro esquerdo o equilíbrio das responsabilidades, o 4, o desejo. O 5 são os sentimentos, e o 6 e o 7, o direcionamento que ela precisa, tá? Então, vamos chamar ela de Marta. Como é que está a Marta? A Marta, o que ela pensa? Essa carta, ou o papel, é o número 10. Então, ela precisa ter entendimento do dinheiro. Então, ela só pensa no dinheiro. A Marta, que tem os dois filhos, que casam recentemente, só pensa no dinheiro. Ela não pensa em outra coisa. Então, a cabeça dela só está focada no dinheiro. Só que, ela tem o peso das responsabilidades, que é o número 4. Ao mesmo tempo que ela quer ter dinheiro, a carta 4, ou o papelzinho 4 que você tem aí, representa que ela precisa ter prazer no dinheiro. O que que adianta? Ela não entender o dinheiro, não ter o prazer do dinheiro, o que acontece? Vai escapar pelas mãos. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa reflete a outra. E o que que ela precisa ter no equilíbrio das responsabilidades? Que é o ombro esquerdo, que entra a carta 3. Ela precisa equilibrar os sentimentos. Porque essa situação aqui, está deixando ela, o lado 3, ela está com os sentimentos dela em desequilíbrio. Então, provavelmente, a Marta casou por conta de dinheiro. Vocês estão percebendo? E aí, ela não está conseguindo equilibrar os sentimentos dela. Só, qual é o desejo da Marta? Aí, vem a carta 13. O desejo da Marta, ela precisa separar o que não serve mais da vida dela. Tem algumas situações que ela está acarretando do passado. Só, que o que ela está sentindo? Aí, vem a carta 17. Ela precisa se apegar ao poder da oração. Porque ela é uma pessoa de muita fé. Então, os sentimentos dela estão voltados à espiritualidade. Ou, como aqui é uma situação que não é muito positiva, ela precisa se apegar ao poder da oração. E quais são as ações para direcionar a Marta? Aí, vem as duas cartas. A número 12 e a número 7. A número 12 é, ela está estagnada. Se ela está estagnada, que é o número 12, ela precisa movimentar. Por quê? Vem a carta 7. Ela precisa acreditar no amanhã. Então, provavelmente, a Marta quer fazer as coisas assim, ó. Da noite para o dia. Porque ela quer dinheiro de qualquer jeito. Só que não adianta, se ela não equilibrar os sentimentos dela. Então, o que eles estão dizendo aí? Saia da estagnação. Mas, as coisas acontecem no tempo certo. Então, tem que ter calma. E, como está aqui, vocês copiaram aí no número 7, acreditar no amanhã. Desde que ela entenda que isso não é o principal. Ela equilibrando as emoções. Ela separando as coisas que não servem mais na vida dela. Trazer o poder da oração. Ela consegue, com calma e paciência, firmar o que é necessário no amanhã. Deu para entender? Vamos mais uma? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Bom, então, nós vamos agora tirar, por uma outra pessoa, chamada, vou colocar o nome de Flávia, tá? Depois eu mando essas meninas, que não é esse nome, tá? Mas, depois eu vou mandar as meninas lerem, verem o vídeo. A Flávia trabalha. E ela tem muitas dores no corpo. Vamos ver a mensagem para a Flávia. Vamos tirar, então, 7 cartas. 1, 2, 3, aleatoriamente, tá, gente? 4, 5, 6, 7. Vamos juntar todas as outras cartas. E vamos colocar aqui do ladinho. Colocar aqui do lado. Pronto. Então, vamos colocar. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e 7. Ok? Então, a Flávia, é o que ela pensa. Então, ela é uma pessoa que busca a espiritualidade para trazer as concretizações na Terra. Então, ela é uma buscadora. Ela é, então, ela frequenta algum lugar, ela trabalha espiritualmente, alguma coisa ela faz. Então, ela busca da espiritualidade. Ai, desculpa, gente. Eu falei errado. Me perdoe, me perdoe. Número 2, não é. Número 2, a cabeça da Flávia é a busca diária de movimentos diferentes. Então, a Flávia precisa trazer movimentos diferentes no dia a dia dela. Então, se vê que ela faz as mesmas coisas. Então, a cabeça dela só tá focada nas mesmas coisas. O que ela precisa? Número 2, a busca diária de movimentos diferentes. Eu tava dando a leitura do tarô realmente. Gente, então, por isso que eu, agora vamos entrar nesse exercício, nesse conhecimento novo. Então, a Flávia precisa buscar movimentos diferentes no seu dia a dia. Por quê? A responsabilidade. A carta, a força, é a carta 11. Se ela busca, olha gente que incrível. Se ela buscar movimentos diferentes, ela tem a responsabilidade de criar metas também diárias. Então, um exemplo. Bom, hoje eu acordei, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou fazer uma caminhada, depois eu vou trabalhar, aí eu venho ler um livro, eu vou estudar. Enfim, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero chegar amanhã e conquistar algo. Por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero arrumar um amor, eu quero comprar um carro. Então, a carta 11 representa que ela, criando metas diárias, ela consegue concretizar as coisas que ela necessita. O ombro esquerdo é o equilíbrio das responsabilidades. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela está pensando nela, ao mesmo tempo que ela está buscando movimento, criando metas, ela tem que o quê? 13. Porque, provavelmente, como ela está fazendo, repetindo os mesmos movimentos, deve ter algo na vida dela, que não deixe com que ela faça o que é necessário para ela. Então, ela está em segundo plano. Por isso que entra a carta 13 dizendo, precisa separar o que não serve mais. Porque aí ela começa a pensar nela. Bom, 4. O que vem no coração? Qual é o desejo da Flávia? Que é a carta 14. Confiar no amanhã. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. A partir do momento que ela faz os movimentos diários, cria as metas para onde ela quer chegar, separa o joio do trigo, separa o que não serve mais, automaticamente o desejo dela vai trazer para ela uma confiança, porque as coisas começam a mudar. É que nem uma plantinha. Você vai regando a plantinha e você fala, ah, não está crescendo. Mas ela está ali crescendo. Eu dou muito exemplo das mulheres com o cabelo lá, meu cabelo não cresce, meu cabelo não cresce. Mas o cabelo está crescendo. É que ninguém tem paciência, vai lá e corta. Então, quer dizer, essa carta aqui, 14, representa isso. Confiar no amanhã, que as coisas estão acontecendo. E como é os sentimentos da Flávia? Aqui está. É aqui que a coisa pega, na parte do estômago, barriga. Então, ela precisa equilibrar os sentimentos. Porque a carta dos sentimentos caiu justamente na parte que ela está digerindo os sentimentos. Lembra que eu falei para vocês que essa parte aqui, a quinta, essa parte número 5, representa os sentimentos? Então, significa que ela não está digerindo bem. Provavelmente, ou ela é obesa. Eu sei como ela é, mas eu posso falar. Ou ela é obesa, ou ela está com um volume muito grande nessa parte abdominal. Então, ela não está digerindo bem os sentimentos. E quais são as ações para ela romper com tudo isso? Número 1, buscar a espiritualidade para concretizar na Terra. Então, ela é uma pessoa que tem que estar frequentemente com a espiritualidade. Para quê? Número 7, acreditar que tudo vai passar. Acreditar no amanhã. Estão percebendo como é fácil, minha gente? Só que assim, esse tarot, ele precisa de treino. Então, é bom vocês fazerem com vocês, mas também ir brincando com as outras pessoas. Essa é a parte emocional. Todas as respostas, os 22 números, vão estar trazendo para vocês determinações para vocês firmarem no externo. Então, são realizações para vocês firmarem no externo. Então, se vocês cumprirem tudo o que está sendo manifestado pelo tarot, não é algo impossível de vocês não firmarem uma mudança. Porque que nem vocês percebem? Número 1, buscar a espiritualidade para concretizar na Terra. O que significa isso? Você está sempre buscando o espiritual para firmar as coisas que você necessita. E o que é buscar o espiritual? Às vezes você frequenta algum local, meditação, tomar passe, às vezes você é da Umbanda, firmar ali o que é necessário para as suas entidades. E depende da religião que você está nesse momento. O número 2, a busca diária de movimentos diferentes. A frase já diz, você tem que fazer movimentos diferentes para as coisas acontecerem. Número 3, equilibrar os sentimentos. As coisas não estão bem para você. Você não está reagindo bem às situações que estão vindo. Então, você está acumulando tudo, acumulando tudo. Por isso que eu falei que essa minha amiga, ela está com essa parte abdominal em excesso. Então, está com uma barriga que não é dela. Porque ela está engolindo, engolindo, engolindo e não fala. O número 4, é prazer no dinheiro. Por quê? Não adianta você ter o dinheiro se você não sabe como guardar, como gastar ele de uma forma inteligente. Então, provavelmente o dinheiro, você só está trabalhando para trabalhar. Então, o dinheiro também é uma forma de obter o prazer. O número 5, ele traz a conexão no sentido de você também, não só ficar na vibração da oração, mas também trazer a vivência do que você aprende espiritualmente. E aí, automaticamente, você se conecta com a espiritualidade. Buscar atitudes de tudo que você aprende no local que você frequenta. Vivenciar o conhecimento. O número 6, é paixão pela vida. Eu falo assim, é o tempero, é o sazão, é o que te traz uma nova forma de ver a vida com um olhar diferente, com mais prazer. O número 7, é acreditar no amanhã. Calma, as coisas estão andando. Não fica preso. Ah, nada está acontecendo. Todo mundo tem alguém. Eu estou sozinha. Calma, as coisas estão acontecendo. Número 8, equilibrar as palavras negativas. Por quê? Ninguém consegue deixar de falar palavras negativas e principalmente pensar. Mas dá para equilibrar. Então, fale menos. Esse número 8, seria bom fechar a boca. Se você não tem nada melhor a falar, é melhor ficar de boca fechada. O número 9, é claro que é complemento do número 8, falar menos. Às vezes você tem dificuldade de se expressar, você fala, 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 fala e as pessoas acabam se afastando de você porque você não consegue expressar o que você sente. Então, falar menos. Bom, eu acho que a maioria deles não tem muito o que destrinchar. Número 13, separar o que não serve mais porque você está carregando muitas coisas das outras pessoas e você precisa agora separar o joio do trigo. Vamos ver. Ah, o número 14, isso que eu queria pegar aqui. O número 14 e o número 7 são complementos. Por quê? Acreditar no amanhã. É muito parecido com confiar no amanhã. Só que acreditar é saber que amanhã você vai chegar no topo da montanha. Você tem força para isso. O número 14 é confiar. Bom, amanhã eu vou conseguir chegar no topo da montanha. Vocês estão vendo a diferença? Você acredita que você vai conseguir chegar lá onde você quer. E o número 14, você tem confiança que vai chegar em determinado objetivo que você deseja. Então, um complementa o outro. Eu acho que... Ah, o número 18. O que você acredita como certo está errado. Isso quer dizer o quê? Você precisa determinar no seu pensamento que a forma de pensar está trazendo os resultados que você tem. Não existe um culpado externo. Você quer a solução e a causa dos seus problemas. Isso que o número 18 demonstra. Número 19. Você precisa de ajuda espiritual. Então, ah, mas eu frequento algum lugar já. Então, eu melhoro ir para o outro. Começa a procurar se você não está querendo mudar de local espiritual porque você já está ali muito enraizada. Então, enraizado, você faz o quê? Vá buscar os livros. Vá buscar cursos. Você precisa de ajuda espiritual para responder os seus processos emocionais. Bom, enfim, minha gente. Ah, 22. Mudar drasticamente. Olha, chega. Vamos mudar da noite para o dia. Vamos fazer acontecer. A partir de amanhã, eu decidi não fazer determinada... Vamos dar um exemplo. A partir de amanhã, eu decidi acordar cedo. Tá, e você fica uma semana assim. Na outra semana... Bom, a partir da outra semana, eu vou acordar cedo e vou falar para o meu pai que eu amo ele. Então, você acorda cedo e fala para o seu pai que ama ele. É assim sucessivamente. Você vai trazendo mudanças drásticas na semana, semana a semana, para começar a trazer o equilíbrio das suas emoções. Moçada do bem, muito obrigada. E eu vou estar trazendo muito mais informações do tarot. Pratiquem, façam com os amigos, pratiquem com vocês mesmos. Mas o importante é vivenciar. Tem que vivenciar, tá bom? Um beijo a todos. Muito obrigada.